O Professor. Apoio Cultural. Editora FTD. Livros para quem procura qualidade. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo mudo o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Porra, você tá aí? Eu nem vi que você entrou. Eu toquei a campainha. Não, mas peraí. Pode continuando que você interrompeu meu solo de corneta. Eu que interrompeu o seu solo de corneta? Você que interrompeu aqui a minha gravação. E essa corneta aí que tá fazendo aí na sua mão? Ah, o meu pai comprou pra mim numa daquelas barracas que tem em frente ao estádio. A gente foi ver a final do campeonato. Legal, não é? Deixa eu ver, qual é que você toca isso daqui? Ah, é fácil. Atenção. Coitado do torcedor que tava na sua frente, hein? Uhum. Então, você pretende fazer um solo aí de corneta na minha gravação? Essa sua música precisa de um pouco de animação. Que nem aquela que eu ouço lá em casa. É, música pra mim é assim. Precisa ter energia. Energia, né? Coitado do seu vizinho, né? Com toda essa energia aí. Ah, ele adora heavy metal, que nem eu. Aliás, o que que você tava gravando aqui quando eu cheguei? Eu tava testando meu microfone e o gravador novo. Testando? Ah, então eu quero ouvir. Quer mesmo? Pera um pouquinho. Você vai ouvir já o cancioneiro popular aí. Tá aí, coisa linda. E então? Gostou? Pera aí, só me diz uma coisa. Você por acaso acha que eu nasci ontem? Essa aqui nunca foi a sua voz. Claro que é. Só porque ela tá bonita? Tô brincando, lógico que não sou eu não. É um cantor antigo, não é do seu tempo. É, e você acha que eu ia cair nessa? Imagina. Mas se ele era um cantor antigo, até que a gravação tá muito boa. É, a gravadora relançou esse disco com som original recuperado. Até parece uma gravação recente, né? É. E como que eles conseguem fazer isso? Bom, eles utilizam os recursos eletrônicos, filtros eletrônicos que retiram os ruídos. E usam até computadores. Até computadores? Sim. Puxa, eu ouço música o dia inteiro, sabe? E eu nunca entendi como que funciona esse meu aparelho. Sei, você quer que eu explique, né? Eu sei que você tá louquinho pra explicar. É, pelo jeito você me conhece mesmo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vou explicar pra você a partir desse toca-discos aqui. Bom, segura essa corneta pra mim, por favor. Corneta? É. Ah, ela é igual a minha. É, mais ou menos. O princípio é o mesmo, tá? Bom, eu tenho aqui uma caixa de madeira nesse gramofone, que é um conjunto de polias, engrenagens, e tem até uma mola, tá? Mas ele funciona de forma semelhante ao de um despertador. Aqui você dá corda. Como você dá corda naqueles despertadores antigos? Sei. Sabe quais são, né? Bom, quando você libera essa mola, pronto. Aí o sistema começa a girar, tá? Então, basicamente, essa caixa possui só isso, tá? Um sistema que você dá corda e ele vai fazer o disco girar. Tudo bem? Bom, aí eu tenho esta agulha, uma agulha metálica, e que ao tocar o disco... Deixa eu colocar um pouco mais de corda aqui. Pronto, ao tocar o disco, ele vai vibrar. Agora, vamos entender melhor esse processo. O que que tá acontecendo aí? Esse disco, ele é feito por sulcos, pequenas cem-entrâncias, tá? E à medida que a agulha passa por as cem-entrâncias, ela vai vibrar, né? Vai subir, descer. E vibrando, ela cria um som, tá? Toda vez que você faz essa agulha entrar em contato com os sulcos, ela cria esse som. Esse som, ele é transmitido por esse sistema aqui, que é um tubo, tá? Esse tubo, ele se conecta a essa parte. Me presta um pouco. Isso, a corneta acústica. E aí você tem o som. Deixa eu liberar. Espera um pouco. Deixa eu liberar esse disco aqui. Pronto. E tá aí. Olha. Tá ouvindo? Uhum. Que barato. Legal, né? Esse sistema. Bom, e aí, foi isso evoluindo, tá? Esse daqui foi um dos primeiros sistemas de toca-discos. Aí você tem alguns mais modernos. Vou dar uma olhada no meu. Bom, esse daqui já é totalmente eletrônico, né? E como é que ele funciona? Deixa eu pegar um disco aqui pra te mostrar. Esse daqui é um disco de vinil. E a base do raciocínio é a mesma, tá? Só que, veja só. Em primeiro lugar, o motor, ele não vai funcionar através da corda. Ele funciona através de um sistema elétrico. É o motor elétrico que faz esse prato girar, tá? Esse disco também contém sulcos, como aquele outro disco. E você também tem uma agulha que entra em contato com esses sulcos e vibra. Muito bem. Só que aqui eu não tenho uma corneta acústica, né? O som sai pelo alto-falante. Agora, como esse processo acontece no caminho aí? Deixa eu mostrar pra você o sistema. Bom, assim ele fica meio reconhecível. Mas vê se você consegue decifrar o som dele. Ah, é aquele acendidor de fogão automático, né? Isso mesmo. Como é que ele funciona? Deixa eu mostrar pra você. Bom, eu tenho aqui uma espécie de martelinho, tá? Que vai bater contra um cristal, chamado cristal piezoelétrico, que tem aqui na ponta. O que que faz esse cristal? Ao receber o choque, ele transforma essa energia do choque, da batida, em energia elétrica, tá? Então, existem certas substâncias chamadas cristais piezoelétricos, tá? Que ao você chocar, né? Bater contra ele, ele transforma essa ideia em energia elétrica, né? Então, dá uma olhada nisso. À medida que você bate aqui, salta uma faísca. Você transformou uma energia em outra. E é justamente o princípio que ocorre aqui na agulha. Essa agulha tá vibrando. À medida que ela passa pelos sulcos, ela vibra. E essa vibração é transformada em corrente elétrica, em energia elétrica, tá? E essa energia elétrica, deixa eu desligar agora o meu sistema. Essa energia elétrica vai pro meu amplificador e do amplificador pras caixas acústicas, tá? Pros alto-falantes. Então, esse sistema transforma aquela energia mecânica em energia elétrica. Essa energia elétrica é amplificada e depois é jogada pras caixas acústicas. Quando chega no alto-falante, esse alto-falante vibra, criando um som que a gente ouve. E é isso aí, esse conjunto, caixa acústica com amplificador, funciona como essa corneta. Como a corneta? É. Mas então antigamente não tinha esses alto-falantes, somente as cornetas. É. Inclusive essas cornetas aí quebravam um galhão mesmo assim, né? Então, quer dizer que o tempo passa e as cornetas ficam. É isso aí. Agora, os toca-discos tiveram várias etapas na sua evolução. Foi direto, né? Daquele gramofone que eu mostrei pra você, pra esse toca-discos aqui. Tá? Eu vou mostrar o histórico e como que isso aconteceu. Tá? Vem aqui comigo no computador. Oba! Vamos lá. Então, vamos dar uma olhada. Isso. A simplicidade de um leve toque em uma pequena peça é capaz de colocar em nossa casa uma banda de rock ou uma orquestra de câmara. Até os meados do século passado, no entanto, falar sobre reprodução de sons previamente gravados era ainda uma conversa meio estranha. Somente no final daquele século é que Thomas Alva Edison mostrou que isso é possível e criou um fonógrafo baseado na gravação em cilindro. Apesar da novidade, os primeiros equipamentos de gravação e reprodução do som deixavam ainda muito a desejar em termos de qualidade. Os antigos gramofones, que já utilizavam discos planos e também as antigas vitrolas, contribuíram para muitos momentos de descontração e festa. Mas provavelmente, hoje em dia, dariam arrepios aos nossos ouvidos. Dos equipamentos monofônicos, com som produzido por apenas um canal, chegamos ao sistema estereofone. O som, dividido em grupos, é transportado por dois canais e reproduzido por alto-falantes, como se viesse de diferentes direções, como se os estivéssemos ouvindo ao vivo. E do cilindro de Edison, chegamos ao disco de vinil e fitas magnéticas, com melhor qualidade de reprodução, agora superados pelos modernos CDs.